Muito obrigado, Sr. Deputado. Permita-me que comece a minha intervenção por uma resposta muito breve aos Srs. Deputados do PSD, que não tive oportunidade há pouco de dar. Quero agradecer a pergunta relativamente à questão da dívida, porque de facto a gestão da dívida é, nesta conjuntura que nós vivemos, uma matéria da maior importância. Porque, se é verdade, os progressos muito grandes que Portugal fez relativamente à situação do déficit orçamental, que nos permite alicerçar uma forte solidez no próprio reconhecimento que temos sobre o rigor na gestão das contas públicas, a verdade também é que a pandemia fez-nos recuar relativamente aos níveis de dívida que nós tínhamos perto do ano de 2015. E, por isso, o que estamos a refazer é a trajetória da redução da dívida pública, que, como já aqui referi, pelas duas vezes que vim ao Parlamento, atribuo a maior importância. Pelas razões que são naturais, relativamente à importância dos juros dentro da estrutura da nossa despesa, mas também pelo impacto que o nível da dívida pode constituir, do ponto de vista da determinação exata dos pretos que são aplicados, das taxas que, no fundo, as empresas e as famílias estão sujeitas. O financiamento das empresas e das famílias depende, em primeira instância, do nível e da capacidade de financiamento do Estado, pelo menos dos níveis de risco a que esse financiamento é ponderado e, por isso, atribuo tanta importância a esta matéria. A nossa estratégia é clara e consta do orçamento, como já constava no plano. Em 2021 conseguimos a maior redução da dívida pública desde a Segunda Guerra Mundial. O nosso objetivo é prosseguirmos esse caminho, com uma redução muito acentuada durante o ano de 2022. Queremos retirar, entre 2023 e 2024, Portugal da lista dos países mais endividados da Europa, porque essa, de facto, é a melhor forma que nós teremos de proteger, com um déficit baixo, com uma dívida pública mais controlada. Poderemos, então, assim, estar mais abrigados de turbulências que possam ocorrer nos mercados que nós não controlamos. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado, sobre a questão do IMI das barragens. Como o Sr. Deputado conhece, é uma matéria que tem sido alvo, aliás, de contencioso, relativamente a esta matéria. Nós temos disponibilidade... Não, o IMI. Eu referi o IMI. Relativamente ao IMI, nós estamos disponíveis para trabalhar e para discutir, para debater a base de incidência relativamente à tributação e estamos disponíveis e para ouvir propostas e para debater este tema. Reconhecendo o Sr. Deputado também que não é um tema de solução simples e que não está isento de contencioso. Sr. Deputado Miguel Cabrita, quero agradecer muito as questões que faz e, acima de tudo, o reconhecimento do caminho que estamos a fazer nesta conjuntura. Esta, de facto, é uma conjuntura que não é linear. Nós estamos num momento unívoco da vida do país e da condução da política económica porque, de facto, nós não estamos só com uma grande perspectiva de crescimento da economia portuguesa, de um desemprego muito baixo, que é o que temos hoje. Nós, ao mesmo tempo que não desvalorizamos estes elementos que são, obviamente, vitais, nós temos os olhos bem abertos sobre aquilo que são sinais. Alguns já materializados na vida dos portugueses, já são realidades e outros também que são sinais de realidades que a breve trecho acontecerão, do ponto de vista económico e, por isso, a nossa função não é regozijarmos com aquilo que já foi atingido, é prepararmos o futuro. E é neste sentido que as medidas que temos de tomar têm tido um impacto muito significativo. Referi na minha intervenção um dado porque muitas vezes discute-se, bom, mas o governo diminuiu os impostos, mas o preço por litro não diminuiu na mesma circunstância. É importante termos sempre presente. A formação do preço dos combustíveis tem na sua base, em primeiro lugar, o preço do barril de petróleo e depois tem, por cima, um conjunto de elementos dos quais tem significado a dimensão fiscal. Ora, nós atuamos sobre essa dimensão fiscal de forma muito significativa. Porventura, aliás, até é mais forte no espaço dos países com os quais nós nos comparamos. E sublinho, ou repito, se não tivéssemos adotado medidas, hoje o preço dos combustíveis seria 27 cêntimos superior àquele que é aplicado. E, por isso, é importante passar a sermos precisos, porque, aliás, isto corresponde a um investimento muito significativo, do ponto de vista financeiro, do dinheiro dos contribuintes, que está a ser afeto a uma função. E o mesmo, poderei dizer, dos apoios de emergência que foram dados às famílias mais desfavorecidas, à política do salário mínimo, que hoje, aliás, repare-se que parece que estão todos rendidos, essa política. Aliás, o deputado Miranda Sarmento confronta-me aqui com o caráter, as afirmações que serão feitas, dizendo que o orçamento teria um alegado caráter pró-cíclico barra despesista, expansionista, quando, no mesmo dia, o PSD faz uma proposta de aumento dos salários de 4% na função pública e, das suas intervenções, aliás, a única coisa que se retira fundamental é que nós deveríamos gastar mais e não estaremos a gastar o suficiente. E, por isso, aqui eu percebo que uma conjuntura é complexa, também há aqui uma certa baralhação sobre o sentido da orientação política. Ora, eu já ouvi críticas para todos os gostos, que tanto é muito expansionista, como é contracionista, o orçamento é aquilo que deve ser nesta fase do ciclo económico e nesta fase da vida do país. Muito obrigado.